A seleção da França com galas, Maquilalê, Zidane, os craques da seleção brasileira vibram na expectativa de um clássico. A prorrogação de 30 segundos se aproxima do fim. Placar do jogo França 0, Brasil também 0. França reage, se aproxima do gol, Dida defende! A final da Copa de 2006 vai para os pênaltis. Começa a empolgante preparação para as cobranças. Roberto Carlos vai fazer a primeira cobrança para o desespero da França. Levanta a trave, Roberto Carlos! Comemora, Brasil! Brasil! Galas vai bater a primeira cobrança da França. Corre para bater, para fora! O pênalti da França! Kaká faz a cobrança. Brasil! Maquilalê vai cobrar pela França. Bola para um lado, Dida para outro. Gol da França! Chegou a vez do fenômeno fazer a cobrança. Perdeu a sua chance, Ronaldo! França vai fazer a sua terceira cobrança com o 3-1. Gol! Para a França! Robinho vai cobrar pelo Brasil. É gol! Pedala, Robinho! Brasil! É Rida, França vai cobrar. Dida não defende! França marca! Momento decisivo da final da Copa 2006. Brasil precisa marcar. Gaúcho beija a bola. Tira a distância. Junta com o garra, Brasil! Vai, Brasil! Gol! Brasil! Gol! É do Brasil! Brasil! Bora, Brasil! A famosa sambadinha do gaúcho. Só falta a última cobrança da França. A vitória da seleção nas mãos de Dida. Zidane faz a cobrança. Vai, Dida! Vai, Brasil! Brasil! Dida defende! Brasil! É ex-campeão mundial! Brasil! A torcida invade o campo. O Brasil é só alegria! Chegou a taça do Hexa! Ergue a taça, Brasil! 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 É a taça da taça, Brasil! Tá bem! Brasil! América. Brasil! – Brasil!